Namastê meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fiz convosco, como é que está tudo ótimo, daqui fala o Txii e hoje meus caros amigos, eu estou aqui a gravar-vos este vídeo pura e simplesmente porque senti que eu tinha que fazer, ok? pá, para explicar um bocadinho daquilo que se tem vindo a passar e do movimento que tem acontecido ultimamente na Twitch eu vim-vos falar um bocadinho sobre o fenómeno que de repente rebentou outra vez do GTA RP portanto, muita gente me tem vindo perguntar à stream porque é que agora, de repente, toda a gente voltou a jogar RP se havia alguma coisa nova no RP se havia atualizações, se havia alguma coisa e eu tenho sempre respondido que não simplesmente o jogo voltou à moda numa altura crítica, ok? e porquê? basicamente vocês têm estado atentos, digo eu ao mercado dos jogos, têm sabido o que é que se tem passado ultimamente o Fortnite não está propriamente no seu pico o Apex Legends veio, tirou um bocadinho do pico que o Fortnite estava a ter há quase um ano e entretanto o Apex acabou também por ir um bocadinho abaixo e o que se passou foi que neste momento estamos naqueles períodos a que eu gosto de chamar seca de jogos em que não há nada a sair de novo e de fiche sem ser o Sekiro vá o Sekiro é capaz de ter sido o único jogo que saiu que basicamente vai mexer um bocadinho a água mas o Sekiro, apesar de ser um jogo bom é um jogo que, pronto, é um single player portanto acaba portanto basicamente o grande público acabou por ver os streamers passarem o Sekiro e os youtubers passarem o Sekiro e perderam um bocado o interesse ou eles próprios passaram o jogo e perderam um bocado o interesse portanto neste momento a gente precisava de mais um jogo online que fosse moda e fomos buscar o baú como fazemos sempre quando há estes períodos de seca há sempre um jogo de baú que volta a ser o jogo mais popular e neste momento o GTA V com o 5M trouxe uma onda refrescante de RP como nunca antes vista pelo menos na Twitch portuguesa pá, na Twitch estrangeira já existia muito RP eu lembro-me de ver o Lyric a jogar Altis Live há pá aí uns, sei lá meu 5 anos atrás ia ter 30 e tal mil 40 mil pessoas a ver hoje em dia o Lyric voltou com o RP e já o vi com 70 e tal mil 80 mil eu acho que foi o primeiro que eu vi a pegar outra vez no RP depois a seguir veio logo o Summit e o Summit também tem estado com 40 capas e pronto outras pessoas como o Soda Popin e vá outros streamers conhecidos internacionais têm pegado muito no GTA RP e cá em Portugal já existiam umas quantas pessoas que faziam RP no GTA há algum tempo posso dar-vos os exemplos do Joga Simples e do Boxes assim que eu consiga dizer de cabeça são pessoas com quem eu tenho jogado habitualmente e também o Tad Knight agora ultimamente tem feito também o Shikai também pegou nisso eu acabei por pegar nisso também eu já andava com ideias há imenso tempo mesmo há imenso tempo e quem vê a minha live stream assiduamente sabe que eu já ando a falar disto à boia da tempo eu já estava com ideias de abrir um servidor de 5M andava à boia da tempo à espera porque tinha falado com o pessoal da Titan Lords e estávamos basicamente a fechar a cena e entretanto já tinha falado com o Pegasus há uns 5 ou 6 meses atrás e o Pegasus na altura pôs rapidamente a trabalhar fez o server abriu só que na altura não sei porquê eu não soube da existência então basicamente acabei por não jogar nesse server esse server ficou aberto indefinidamente sem ninguém jogar lá e agora há pouco tempo com esta moda toda do 5M eu voltei a contactar o Jarigo e o Pegasus já para aí sei lá umas um mês ou dois atrás e disse-lhes que era giro abrindo-nos um servidor de RP e o Pegasus disse-me pá mas o servidor já está aberto eu já tratei disso há boia da tempo atrás ele já está há imenso tempo aberto e ninguém lá foi e assim a sério pá e depois o Pegasus acabou por ir tratar dos updates e não sei o que e agora estamos a ver se conseguimos configurar o servidor e ele vai para a frente ultimamente eu tenho jogado no servidor Templar RP pá o server é bastante bom é muito fixe é do Rajah que é o meu sub e do Selix também é o meu sub é pá e o server é muito fixe não tem um RP assim muito disparatável daqueles em que é preciso estar ali coladão e ter atenção a tudo é um RP mais descontraído mas fixe e também não tem lá malta aí fazer porcaria porque os mods que lá estão controlam bem a cena portanto é um servidor bacano eu estou a conseguir fazer a minha plot pá tem estado bastante interessante tenho tido bons números pá tenho tido até vá 400 e tal pessoas a ver foi o pico acho eu 480 portanto tem sido porreiro e honestamente é aproveitar eu vou aproveitar isto até dia 12 que é quando sai o World Wars E obviamente vou continuar a jogar RP vou jogando um bocado o World Wars E vou misturar um bocado os dois mas assim que começarem a sair os jogos novos eu vou começar a atacar outra vez os jogos novos ultimamente tenho dedicado mais o RP tem sido fã tenho publicado os vídeos todos no canal de gaming portanto se querem acompanhar a série desde o início estão lá os vídeos todos já vai no episódio 7 acho eu ou pelo menos estou a dar agora a upload ao episódio 7 portanto os vídeos têm imensas horas vocês podem se divertir imenso a ver aquilo o pessoal tem curtido muito mesmo portanto para quem não pôde acompanhar na Twitch e não percebe muito bem como é que a história está podem ir ver os vídeos anteriores e perceber mais ou menos pelos highlights que eu tenho postado aqui ou ir ver o vídeo completo lá conseguem perceber a história na boa o que é que eu ia dizer entretanto tenho-me andado a focar mais nisso mas é para não vos assustar porque vou continuar a trazer jogos novos e a testar novas coisas mas ultimamente tenho andado mais no RP e tenho sido divertido e o pessoal tem gostado portanto eu também tenho pá tenho curtido as streams portanto para mim não me faz sentitar e jogar outra cena qualquer quando na verdade estou a gostar daquilo que estou a fazer agora claro que assim que começarem a sair os novos jogos tipo o Days Gone ou o World War Z o novo episódio de Life is Strange vai sair em Maio o Sea of Thieves vai sair o novo update dia 30 portanto nós estávamos um bocadinho numa altura em que não havia nada a sair portanto até calhou bem esta cena esta saga do Rust antes do RP e agora a saga do RP pá vemos com dois jogos que não pronto já são antigos mas que são fixe e que a malta é acessível de comprar e portanto é pá tem sido fixe estamos numa boa altura da stream estou a gostar portanto vamos ver se isto se mantém agora o problema é a malta do RP gosta de ver RP agora vou ter que eventualmente tentar manter esta malta noutros jogos portanto vamos ver se eu consigo converter isto em real numbers a realidade é essa porque agora enquanto é moda toda a gente quer ver depois eventualmente vão deixar de ver mas pronto vamos aproveitar como eu costumo dizer e vamos nadar na onda enquanto ela está a dar pá e depois olha eventualmente eu vou continuar a jogar RP porque acho divertido aí de passar se calhar para o servidor dos Titan Lords não sei bem mas pronto é aproveitar a cena pá e se vocês quiserem jogar RP é muito fácil basta terem o GTA 5 instalado no computador sacarem o 5M e irem jogar diretamente é muito fácil mesmo muito acessível portanto pá enjoy eu vou deixar um link na descrição com a lista de reprodução da série toda de GTA portanto se vocês quiserem ver a série de GTA RP vou postá-la aí mais nos comentários e acho que não tenho mais nada que vos diga pá é uma cena nova que apareceu nova que não é nova mas que apareceu em consequência do período em que vivemos agora na indústria de jogos e principalmente na indústria de entretenimento de jogos que é a Twitch ou outras plataformas como o Mixer e etc pá e está a ser giro está a ser engraçado estamos num período bom o pessoal está-se a divertir portanto pá para mim enquanto isso acontece tudo ótimo o que é que eu ia dizer ia dizer mais uma coisa qualquer que me esqueci e entretanto estava a falar sobre isto e esqueci-me de qualquer coisa não interessa mas é isto meus amigos pá espero que vocês tenham andado a gostar é pá e aproveitem obrigado por verem o vídeo de hoje se gostarem deixem o vosso like aí embaixo sigam-me nas redes sociais estão todos embaixo na descrição e por último subscrevam o canal que é de facto o melhor que me podem fazer mais uma vez obrigado portem-se bem grande abraço tchau